Com esse mundo de vela volusta aqui atrás de mim, vocês já sabem onde é que eu estou, não é? Na loja mais charmosa de Porto Alegre, mais querida também, que é a Lovit. Gente, vocês não tem noção o que são as novidades hoje? E eu vou começar por uma sessão aqui da loja que a gente nunca mostrou, que são de coisas para quartos de bebê. Não, olhem o que é a delicadeza, o que são esses bichinhos de parede, se não são maravilhosos. Eu tenho vontade de levar todos para minha casa, não tenho bebê, mas a gente fica tão apaixonada que tem vontade de levar tudo. Olhem o que são os enfeites para quartinho de bebê, gente, se não são lindos. E às vezes a gente tem que dar um presente, nem sabe o que vai dar. A Lovit tem também coisas para quarto de bebê. Além de tudo que a Lovit recebeu, porque chegou muita novidade, a Lovit recebeu essa super tendência aqui agora na decoração, que são os carrinhos de chá. E esses carrinhos de chá, eles são perfeitos para tu montar uma mesa de sobremesas quando tu convida alguém para almoçar, para jantar. Ou então para tu fazer um bar com eles, eles são bárbaros. E além desse prato aqui com espelho, tem também dourado, para quem gosta de dourado. E eles são um luxo, não é? Esse tipo de prato aqui também é novidade aqui na Lovit. Olhem essa peça aqui, gente, eu estou apaixonada por essa peça. Esse barulho que vocês estão escutando é o barulho da chuva, porque hoje, no dia da gravação, está chovendo muito. Olha essa fruteira aqui, se não é um luxo. Ela é maravilhosa, não é? E daí, a gente vem para cá, tem esse tipo de cliques que são lindos. Olhem esses pratos aqui, para bolo também, são maravilhosos. As suculentinhas, tem muita coisa linda aqui. Essa loja, para mim, ela é apaixonante. Venham para cá e a gente vai ver um pouquinho mais. Essas peças aqui de apoio também são incríveis. A Lovit também tem muita colhagem dessas permanentes, flores permanentes. Enfim, a Lovit é um convite para a gente ter a casa linda e super aconchegante. A Lovit fica na Marilã, quase esquina, com a 24 de outubro. E, além de todas essas coisas lindas, tem um café maravilhoso e um brancho no sábado. Tem de comer rezando. Nós esperamos você aqui.